Música Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Thiago com mais um vídeo pra vocês do canal Bem Jogar Com o Pai E galera, trazer pra vocês o golpe fleca, lembra? Falei que ia trazer e tá aí o vídeo Eu cortei algumas partes galera, porque se eu fosse postar pra toda a parte que tá gravada Ia ficar um vídeo muito longo, aí eu decidi por dar uma editada no vídeo Juntar todas as partes que eu tenho dele e ir cortando viagens, tipo de um lugar pra outro Algumas coisinhas bestas do golpe, como o Lester falando que o Lester fala demais Aí eu fui cortando algumas partes, tá galera? Aí eu chamei meu amigo HitM pra me ajudar a fazer esse golpe A gente já tinha conversado, falei pra ele que iria me ajudar E ele decidiu me ajudar, a gente pegou e fez Aí galera, a parte que o Lester vem explicar o golpe, como que funciona Tudo, ele vem aqui pra conhecer também a gente É toda uma ladainha Aí ele vai explicar como que funciona, como que não funciona E eu vou falar pra vocês galera, pensa no cara que fala, velho É esse Lester aí, vocês vão ver quando vocês forem fazer a primeira vez esse golpe Muita gente já conhece, já fez, sabe como que é Lester fala demais Eu tenho pra mim que ele é meio, olha Não é querendo ser preconceitoso não, mas meio baitola, viu? Tenho nada contra, mas Lester é meio viado, hein mano? Mas beleza, brincadeiras à parte, vamos seguir com o vídeo galera Aí ele conversa e tal Explica, fala a vida dele E blá 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 Aí foi o Ritime ali esperando, né? Ritime pediu pra cortar, mas não dava pra cortar Mas graças a Deus dá pra cortar aqui no vídeo Pelo menos isso, pular essas partes chatas E a gente já pula essa parte dele aí E vamos logo por parte do carro Que a gente tem que pegar E até o banco fleca E galera, na boa Eu e o Ritime aqui, ó Disputando pra ver quem ia dirigir E na boa, galera Vamos cortando as viagens Porque as viagens são longuinhas, viu? Se o ponto a gente vai deixar aí é É uma hora de vídeo aí pra mais Aí começa aí toda a viagem Todo o trâmbito e tal E é lógico que a gente vai ter que dar aquela cortada marota, né galera? Se não, não dá E galera, não sei se vocês estão acompanhando o canal aí Todos vocês Mas quem tá acompanhando aí Viu que a gente fez live esses dias aí Ontem Eu fiz uma live Se eu não me engano É, fiz duas lives na verdade, galera Já Dois dias seguidos de live aí E hoje eu vou ver se eu faço mais uma, beleza? Aí quem for inscrito e quiser participar lá Brincar com a gente lá Fica à vontade Lá a gente ajuda todo mundo E vamos ver se a gente faz o... Termina o ato 3 E inicia o ato 2, beleza? E aí é isso aí, galera Aqui tá mostrando as câmeras pelo celular pra gente Tudo Tá hackeado já Aí a gente vai voltar com ele Lá pra fábrica dele lá Pra poder Dar início pra outra parte do... Do golpe, né? Então é um golpe assim É um golpe fácil, galera Pra quem não tá habituado a fazer Ou nunca fez Ou já viu algum vídeo por aí Não é um golpe difícil Você faz tranquilo Você tá iniciando o jogo agora Com algum amigo aí Ou alguém que você conhecer na sessão Aí você manda um convite Que o pessoal vai aceitar Fica um vídeo tranquilo Não é um vídeo com... Não é um golpe difícil de fazer E dá um dinheirinho rápido, entendeu? Aí se divide aí certinho Com a pessoa que vai te ajudar Ou você dá meia-meia Ou se a pessoa já tiver um nível alto Se tiver com dinheiro Você fica com 70% Se eu não me engano Do valor total E a pessoa fica com 30 Aí a gente pega a equipe, né? Do Lester, a menina Que vai organizar o... O golpe Explica pra gente Leva pro nosso apartamento Pra dar início pra mais uma parte Aí da missão de planejamento concluída, galera Beleza? Nessa primeira etapa aí A gente vai pra uma outra etapa agora Que é preparação, né? Ok, ok, ok Aí o Lester já traz os equipamentos Que é aqui pro nosso... Pro nosso apartamento, né? Juntamente com a assistente dele aí E vai começar a falar novamente uma bíblia aí Fala Mas ele fala Aí é lógico que a gente não vai ver tudo isso aí Que ele falando Que ele... Deixa eu dar uns 5 minutos ele falando aí Aí tem a assistente dele Que olha como ela escreve rápido Comecei a escrever agora Pensa na mulher rápida Acho que é a mulher do Flash essa mina aí, viu? Ah lá, já escreveu tudo Isso é louco, hein? Ela é rápida, mano Aí ele fala e blá blá blá, galera A gente já pulou essa parte Já vai pra parte que a gente tem que ir pra ação Porque ficar lá enrolando não vira, né, mano? Então vamos adiantar O máximo que a gente puder pro vídeo ficar mais curto E ficar uma coisa legal também Não ficar aquela coisa massiva, chata, sabe? De ficar assistindo, galera Por isso que eu dei uma cortada monstra aí Porque ninguém merece E eu e o Hitm como sempre disputando Pra ver quem vai sair dirigindo, né? Sai correndo na frente Pega ali Aí eu peguei meu bug, galera Porque se eu não me engano Nessa parte a gente vai lá pegar o... O Kuruma Pegar o Kuruma preto lá Pra poder fazer o golpe E levar ele lá pra fábrica do Lester A gente tinha visto o carro dele ali Mas eu já tava com o meu Aí eu fui atrás dele pra gente ir de bug mesmo Que não era longe Já perto É um estacionamento próximo daqui Da localização que a gente tava Aí já nem pensei também Já pulei essa partezinha aí Já pra evitar Já coloquei na parte boa, galera Com passão, né? Aí já chegou, galera No estacionamento, ó Aí é só ir com calma, galera Porque tem uns NPCs aí Que vão atirar em vocês Então Você que tá com nível baixo aí Começando agora Não sai meter nas caras aí, não Senão Vai dar ruim a missão E como vocês viram aí Não tem vida A mais Nessa missão Morreu Tem que iniciar de novo Então vai com calma aí Vai se pegando Cover Aí se o seu amigo for um nível mais alto que você Deixa ele na frente Pra Que ele aguenta mais dano, né? De repente ele tem até uns coletes a mais que você aí Porque nesse nível aí Acho que o máximo que você consegue carregar Acho que é dois coletes Nesse nível que eu tô aí no vídeo Mas eu como até acho assim Já tenho experiência um pouco Assim Não tô tão experiente Mas já tenho a noção do jogo, né? Já sei como que é mais ou menos O golpe já fiz Aí eu fui indo Do meu jeito Desse jeitinho aqui, galera De você ficar encostado assim De levantar sua arma assim É bom Você não precisa ir Não aperta de mira Só aperta de atirar Esse personagem vai atirar Nos personagens sem levantar Você vai colocar a mão pro lado Que nem eles fazem com a gente Tá dando e tirando a gente Desse jeito aí Aí pegou o Kuruma, galera, ó Ah, pro gato Next marcha Vai embora E essa partezinha aí, ó A parte que vai descer Tem uns carinha aí no No caminho Mas coisa besta Aí sai do sancionamento Já vai direto pro Pra fábrica do Lester Pra deixar o Kuruma lá Aí tá vendo, ó Tem um pessoalzinho aqui Pra encher o saco Mas tá de Kurumeira, né, mano? Kurumeira não tenta empurrar, não Kurumeira aguenta a bala Então vamos que vamos Aguentar a bala, né? Porque joga uma granada ali Pra você ver Um abraço Aí sai do sancionamento, ó Primeira direita E marcha, galera Aí a gente vai chegando aqui Na fábrica do Lester Pra deixar o Kuruma Aí deixou o Kuruma Mais uma etapa, galera Concluída aí E a gente vai pra mais uma etapa aí Como eu falei O golpe não é difícil É um golpe fácil E vocês vão fazer tranquilamente Esse golpe aí Agora é uma das partes Mais simples do Do golpe, galera Que é quase a parte final Já se for ver Pegou o Kuruma Tá fácil Daí pra frente É só moleza Só moleza, moleza E galera Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Ative o sininho de notificações Pra receber todos os nossos vídeos E compartilhe com seus amigos Que gostam de GTA Que jogam online Que tão iniciando agora Que tão com um pouco De dificuldade no jogo Se eles for da plataforma Do Xbox A gente vai ficar feliz Em tá ajudando eles aí A iniciar Né Comprar seu Primeiro apartamento Seus esquemas Pra poder tá Ganhando dinheiro aí No jogo A gente ajuda, galera O pessoal Que quer inscrito aqui E E nas lives Agora a gente vai começar A ajudar ainda mais Fazendo Os golpes Do Pacific Fazendo o 1 2 E o 3 Agora que tá dando Um bônus No ato 2 A gente vai ver Se a gente faz uma live Hoje fazendo o ato 2 Com os inscritos aí E se você não é inscrito Se inscreve Se inscreve Pra você não ficar de fora aí E tá E tá ganhando Uma planificação, né A mais aí De iniciante E todo iniciante Quando faz os golpes Galera Ganha Um bônus De primeira vez Então acho que vai ser bom Pra vocês Ainda mais quem tá iniciando Beleza? A gente tá aqui pra ajudar Muitos me ajudaram Quando eu iniciei aí Sou grato A todos que me ajudaram Eu ainda tenho amizade Com muitos deles aí E hoje eu posso Tá fazendo esses vídeos Pra tá ajudando vocês Então é gratificante Pra mim Poder fazer esses vídeos Pra ajudar Quem tá iniciando E poder ajudar A galera que Tá iniciando, né Tá no começo do jogo Não tem nada no jogo Só tem um carrinho de rua Roubado aí E algum dinheirinho na conta Que roubou de alguma lojinha Eu fico feliz em poder ajudar Beleza? Se inscreve aí Vocês vão curtir O conteúdo do canal Vai ajudar muito vocês aí Aí galera Eu ia sair dirigindo E tinha me já logo Me expulsou do carro Quer meter o piloto Tá vendo aí Eu vou atrás E saindo fazer o que Mas como eu falei Vamos cortando, né Porque ninguém merece Ficar vendo essas viagenzinhas Aí não, galera Aí, ó A gente já chegou Na fábrica do Lester Vamos pegar o Kuruma E, ó Partiu fleca Só que nessa parte Como o Hitman É o motorista, galera Eu tenho que hackear O sistema lá Pra poder Estravar o cop Aí eu ia cortar essa parte Mas eu vou deixar Arrolando essa parte Porque aí o pessoal Vê como que é, né A parte do Do hackeamento Que não é difícil, galera Parece aquele joguinho Da cobrinha lá Que o pessoal jogava no celular, ó Não tem erro Quer dizer Tem erro sim, galera Tem erro sim E eu consegui errar Não fiz de primeira, não Errei duas vezes aí Vocês vão ver aí No decorrer do vídeo Mas faz parte errar, né, mano A gente não é perfeito, né Mas a perfeição é de Deus Então Eu sou o filho de Deus Eu cometo erro Sou ser humano Tenho erros Não sou máquina Mas Faz parte Aí hackeou o primeiro já, ó A primeira parte já tá São três partes Lembrando São três partes A gente vai pra segunda Que é um Acho que é mais chato É a segundinha Essa segunda aqui, mano A outra é mais tranquila Aí fui, né Eu sou obrigado a errar, né É, tá vendo Eu falei pra vocês Errei Confesso Mas aí a gente é brasileiro Não desiste nunca, né E vamos de novo Oxi Desisti jamais Bora Tem que ir hackear E eu já tava hackeando E o Hitchamp já tava chegando lá no fleca, mano Ai, que burro Tá zero pra ele Pois é Tá ali no mesmo lugar Viu? É sempre aquela quininha ali É sempre ela, velho Mas Bora lá Desisti não Bora lá Acho que nessa parte Se eu não me engano O Hitchamp já tinha chegado no fleca Acredito E eu tava passando Essa parte aí Não tava conseguindo sair disso aí Mas aí consegui Na terceira Tá tipo, né De primeira e segunda não foi Era pra ter hackeado já Mas A gente errou Aí vamos pra terceira e última parte, galera Que é É a maior E acho que é a mais fácil Dentre as três Acho que é a mais fácil Ela mais chata é a A segundinha Que eu errei duas vezes ali E ó Por incrível que pareça Eu sempre erro naquela parte lá Acredita? Sempre naquela quina ali Eu sempre pego aquela quina Tem que treinar mais Essa aqui é difícil de errar É mais fácil, eu acho Sei lá Não sei se é porque é maior É mais Prático de fazer Não sei Sei que essa aqui é difícil de eu errar Mas a segunda eu erro mesmo Direto Não é a primeira vez que eu erro, não E eu não quis cortar essa parte De eu errando Pra ver vocês ver Que o vídeo Não tem tanta edição assim, né A gente deixa rolar Pra vocês verem como que é Aí passou essa parte, galera Chegou no banco Não tem muito segredo Aí entra no celular Ativa aí, ó Pra hackear Pum Já era A porta vai abrir A porta vai abrir Aí já pode invadir E roubar o conteúdo lá dentro do cópia Lembrando aqui, ó Eu, como o Hitman ficou Como piloto Eu sou perfurador Então, chegou aqui, galera Coloca a máscara Você tinha pulado pra colocar a máscara Colocou a máscara Já sai Pode destruir essas duas câmeras de fora Mas se você quiser Eu costumo destruir Não sei porquê Eu tenho essa maninha aí Destruo todas Lá de dentro também Eu destruo Aí o Hitman já sai Ele vai ficar na contenção aqui Dos clientes Enquanto ele tá na contenção aqui Eu vou Entrar lá E vou fazer a perfuração E vocês vão ver Como que é a parte Da perfuração Não tem segredo Também é fácil É o mais jeito Entendeu? Só prestar atenção Que você não vai errar Aí o Hitman voltou lá Pra controlar Os clientes que estão lá Pra não dar merda E eu vim aqui pra perfurar, galera E ó Ó só Não tem erro Vai pegar Você tinha pulado E vai Aí pro direcional Analógico É Pro analógico Você vai Empurrar pra cima E o de atirar Eu nunca lembro Se é R Se é LV Se é R T Eu nunca lembro Qual é esse negócio aí Você vai apertando Pra dar velocidade Vai controlando Tudo, galera Você vê que a broca A broca da fladeira Tá ficando vermelha Você desacelera um pouco Aí ela volta ao normal Então vai ficando vermelha Você vai devagar Aí vai devagar Devegar a mão Você volta Pra ficar normal Você continua procurando Toda vez que vai pra vermelha Dá uma padrinha Pra não Dar um tranquinho Entendeu? Aí você vai na mãe Pode devagar Sem pressa A polícia não vai invadir Aí Pode ficar tranquilo Só parece que a polícia Vai tá lá Pra quando a gente sair Então Nem tô com o alarme ainda Tá vendo? Tá tranquilo Faz de boa Sem muito estresse Ó Fez aí Já era Ele vai pegar a caixinha Aí dentro Colocar na mala E partiu Aí sim Já dispara o alarme Aí o O GM já vai pro carro E eu corro pra entrar lá no carro também Porque os polícias já estão na porta do banco Já esperando a gente Aí eu corro e venho de estar por trás Não Vamos entrar pela frente Aí tem todo um percurso Galera Tem que fugir das polícias aqui E olha lá Acho que a gente vai dar aquela cortadinha marota Né Porque Ninguém quer ficar vendo isso aí É só fugir da polícia Não tem Fugiu da polícia Chegou na ponte Perto do Zancudo Vai ter um helicóptero aqui Ó Um imã gigantão Que vai grudar em você Pronto Já era galera Acabou o golpe Aí É fácil Ou não é fácil galera Fala pra mim É muito fácil Não tem como errar Você Começou a jogar GTA hoje Vai fazer esse golpe aí tranquilo Não tem noção Nenhuma de GTA Vai fazer tranquilo Porque é um golpe fácil Entendeu Aí chegou aqui galera A gente vai entregar pro Pro Lester Ele vai agradecer vocês Tudo Pelo golpe Feito com sucesso E vai É lógico que vocês vão ficar aguardando A ligação dele pro próximo golpe Que aí que vem o golpe do Fuga da prisão Que eu vou trazer pra vocês também Fuga da prisão E vou trazer o Mane Só vou selecionar o pessoal aí Uma equipe boa que tá fazendo Dois Dois eu já tenho Certo Só falta mais um Pra completar a equipe São quatro Quatro pessoas pra tá fazendo Beleza? E aí a gente vai chegando no final do vídeo galera Tá vendo? 143 750 Meus ganhos foi 70% Eu ganhei 100.630 Tá vendo? Aí tem os desafios de elite Tudo Ninguém morre e tal Se fizer tudo certinho Ganha um bônus a mais No golpe Aí o bônus de primeira vez Você ganha mais 100 mil Vai ficar com 200 mil É bom, tá vendo galera? E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa seu like Se inscreve no canal Compartilha Ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo nosso E aquele abraço galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo hein Like no vídeo galera Fui Tchau